Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão na tranquilidade? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E grisada, hoje eu estou trazendo aqui um jogo que me pediram. One in Pace, Bounder Rush. Pois é, sim, eu assisto One in Pace. Se você assiste One in Pace ou se você já terminou One in Pace, mano, estoura o like. A meta de like eu sei que está bem alta, mas é isso aí. Só preciso do seu like. E bora. Bora! Hora do show, porra! Muito bem, como eu baixei ontem, está ali meu nome, Betão Meme, ok? É porque não coube tudo, né, Robertão do Meme, então eu fiquei bem triste com isso. Mas, enfim, bora para a batalha. Vamos lá, League Battle. Muito bem, é um jogo da Namco. Bandai Namco. Ok, ok. Tutorial. Nossa, eu tenho que fazer o tutorial primeiro. Tá, vamos fazer o tutorial então. Luffy, mais fácil. Aqui eu posso escolher, ok? Com quem que eu vou jogar? Eu posso jogar com o Luffy, que eu escolhi. Quer dizer, eu nem percebi, né? Mas é o Luffy e tem um outro lá, eu acho que é o Shanks o nome dele. Faz tempo que eu não assisto One in Pace, eu tenho que terminar. Mas, enfim. Trilha sonora, eu espero que não dê copyright. Eu espero realmente. E vamos lá. Nossa, só tem Luffy nessa por... Só tem Luffy. Só tem Luffy. Ah, meu Deus. Isso aqui... Bora lá. Então, bora lá. O jogo consiste em pegar bandeiras. Os controles do game é bem diferenciado, digamos assim. Toma. Olha o pau quebrado. Vai, eita porra. Espirar a barra, já vai. Eita porra. Pega. Já derrotamos um. Ai, ai. Rapaz, os caras batem mesmo, hein? Ganha... Levamos mais um. Bate aí, irmão. Que loucura, meu. O celular tá travando. Cadê o cara? Bate ali, irmão. Que da hora. Só tem time de Luffy, velho. É, pega o bagulho. Pega esse aí, que eu pego esse. Pega. Mano, é um jogo tranquilo, pra falar a verdade. É um jogo... Leve, até. O... Download interno dele. Se eu não me engano, é 1,8 GB, mais ou menos. É mais ou menos isso, 1 GB, 1,8 GB. Ok. O cara foi MVP da partida, velho. Pegar um time cheio de Luffy. Só tinha Luffy, mano. Só isso. Beleza, beleza. Ok, ok. Ok, ok. Cara, tem muita coisa que vai ficar aparecendo na tela. Saiamos de D. Menos para D. Fomos para D. Close. É isso aí, hein? Tá. Close. 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 Fecha. Ok. Ai, meu Deus do céu. E tem mais tutorial. Vamos lá. Ah, não com... Enche o bagulho de tutorial, velho. Tá bom, gente. Tá bom. Peguei. Close. Olha. Ganhamos 3 mil moedas. Beleza. Posso jogar normal agora? Posso. Eu acho. Vamos jogar mais uma aqui. Porque é muito da hora, velho. Esse joguinho aqui. Deixa eu editar aqui. Porque tá o... O Luffy e o Shanks. Só que... Eu não crio o Shanks. Eu crio aqui, ó. Zoro. Ela é Zoro. Vamos ver. Quero jogar uma com o Zoro. Meu fone tá ao contrário. Bora. Pegamos já. A porrada ali, ali. Pode deixar, né? Não. O que é o que é o forte forte? A morte de um homem que vai ser morto. O filho, me chamo de nome. Loro na... Zoro! Lembre-se. Não é tão forte, mas não é tão forte. E a gente quer dizer que o que é 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 o que é. Eu pedo-me a Whoever Man fundo não está longe ainda do que é como euove na Payone, porém... O que é 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 que é o que é o que é a Sky. Comida Rapaz, eu tô vendo nada Não bati em ninguém Rapaz, eu não bati em ninguém Beleza, eu não vou dar like em ninguém não Ah, tá louco Beleza, a gente ganhou mais alguma coisa Só que vamos ver o que era Beleza Ó, aqui no home Né A gente pode Tá bom, meu Deus do céu Aparece 500 coisas Tá Não vai vindo Não vai vindo Close, close Tá Onde que era o lugar? Acho que é scout Se eu não me engano Não, não é scout É aqui, exage? Não também Tem um lugar que você... Aqui, character upgrade Se eu não me engano Tá bom Tá bom Tá bom Ô meu Deus do céu Eu entro numa coisa Procurando uma coisa Vem outra coisa Pronto Aqui ó Aqui ó Edit party Aqui Eu posso fazer a porra do vídeo Não Obrigado Agora eu posso gravar Agora eu posso gravar Porra Eita as coisas Ficam aparecendo Mas enfim Voltando Olha só Aqui Onde a gente tá A gente pode trocar O nosso personagem Vocês tão vendo ali em cima Que tem cinco Como que eu posso dizer? Como posso dizer? Folhas Vai Vamos colocar folhas Beleza Na primeira tá o Luffy E o Zoro Na segunda Eu posso trocar Colocar esse maluco aqui Sei lá Com ela Tá ligado? Vocês viram que aumenta O ponto ali Beleza Na página três Eu posso colocar O Shanks No lugar do Luffy E aqui Aumentou Aumentou não Abaixou né Aumentou Ah não lembro Ó Aqui tá 2.838 Beleza Eu posso colocar Esse maluco aqui Abaixou um pouco Abaixou Mas eu posso Colocar ele também Foi pra 2.342 O poder Aqui Tá o Luffy E o Zoro É isso Ó Eu posso colocar Esse maluco aqui Chatão Não gosto desse cara E E Posso colocar Essa mina aqui 2.334 O que é isso aqui? Tá Enfim Aqui são As páginas Aqui ó 2.838 2.620 2.577 2.342 2.334 Curiosamente Vai abaixando Em ordem Decrescente Enfim 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 É isso que eu queria mostrar pra vocês É um game tranquilo Ok É um game super Assim Divertido né Como vocês puderam ver ali Aqui é onde tem os eventos Climb Vamos pegar tudo Close É isso Aqui no normal São Assim o Ah tem um fly-out aqui Fica bem melhor Tem assim As coisas diárias né Close Vai porque que não foi tudo Meu Deus do céu Mas enfim É isso Ainda tem mais alguma coisa do evento Ah Eu vejo isso aí em off Pelo amor de Deus Ah Tem ali Exage Vamos ver o que seria Exage Battle Points Entendi Ali é pra poder comprar as coisas Quem tiver dinheiro Compra lá Eu não tenho não Tá maluco Vamos testar esses Esses malucos aí Lego Battle Eu não quero Esse maluco Vamos testar ele Ok Bora Ranked In Entendi Ah Ontem me cobraram Mas aqui vai Salve pros Argonautas Esse cara é super gente boa Mano Esse é louco Se eu não me engano Eles tem um clã aqui dentro Depois eu quero ver se eu consigo entrar Eu vou jogar com 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 Shanks É Tem que jogar com Shanks Eu achei que ia dar tempo De eu trocar Pra aquele Negocinho Pequenininho Que eu não sei o nome Se você não me segue No Instagram Mano Segue lá Que eu tô sempre postando Alguma coisa Tá esperando pelos players Bora Tá O Luffy ali Já vai pegar a primeira É A tia ali Corre mais do que eu Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Rapaz Meu amigo Quebrado É quebrado É quebrado Esse maluco aqui é quebrado É quebradinho É quebradinho Viu Não vou mentir Não Ô comida Vai Mexe Bate nele O cara tomou um tapa Morreu Mano Trava um pouquinho Viu Não vou mentir Não É isso Ganhamos Bom Mas é isso aí gurizada Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Curtam A edição Porque é feito com carinho Com amor Mentira Ou às vezes não Às vezes é feito na força do ódio também Tanto faz o dia Vocês nem assistem tudo mesmo Mas enfim Se você não me segue no insta Segue aí Tá aparecendo a tela Tá lá no Tá na descrição Seja muito bem-vindo Se inscreva Beleza Aqui é vídeos Uma vez na vida Ou quase todo dia Depende muito do meu humor E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Valeu Fui